A propósito do dia da grávida, Fátima Lopes decidiu escrever um texto sobre a magia da gravidez e aproveitou, ainda, para deixar algumas dicas a futuras mães. Foi através do blog Simple Flow que a apresentadora, mãe de Beatriz e de Felipe, deixou alguns conselhos às mulheres que querem engravidar ou que já estão grávidas, não lhes são relatos de quem teve experiências negativas. Sem nos apercebernos, pode influenciar-nos. Sofrer por antecipação não traz saúde a ninguém. Gera estresse, medos, ansiedade e tudo isso perturba um estado que se quer equilibrado, positivo e feliz. Está provado que os bebês sentem o que se passa com as mães, por isso se podermos topar os nossos filhotes e estas ambístias decorrentes das experiências e vivências dos outros, será o real. Mais à frente, Fátima Lopes recordou a gravidez de Felipe, nove anos depois da primeira, falando sobre o período difícil que viveu, aos 39 anos, pela dificuldade que teve de engravidar, precisei de fazer tratamentos para engravidar e quando meu filho nasceu decidi partilhar esta situação, publicamente. A dificuldade em engravidar gera muito estresse, como os casais que estão a viver ou já viveram esta situação, sabem. O tempo passa, o sonho não se realiza e nós, mulheres, sentimos o peso da idade a avançar, algo que os homens não têm de enfrentar. .